O vereador Cabo Sena propõe mudar o órgão municipal que fiscaliza os mototáxis em Goiânia. Vereador, qual que é o órgão que hoje faz essa fiscalização e qual mudança que o senhor propõe? Bom, o órgão que deveria fazer a fiscalização é o órgão da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Porém, eles não fazem essa fiscalização. Hoje nós temos em torno de 1.680 mototaxistas cadastrados que recolhem suas taxas, que contribuem com a prefeitura, mas a prefeitura não dá reciprocidade a esses trabalhadores do transporte. Portanto, nós estamos aqui solicitando a esta casa a transferência do órgão fiscalizador saindo da CEPLAN e indo para a SMT, que antigamente fazia esse trabalho. Por quê? A CEPLAN tem nove fiscais, nove fiscais para fazer esse trabalho de todas as lojas de Goiânia e também dos mototaxistas é inviável, não tem condições. Agora, a SMT não, tem 320 agentes, com certeza tem logísticas para fazer essa fiscalização. Portanto, nós estamos solicitando para que essas pessoas que pagam suas taxas sejam efetivamente vistas pela prefeitura. Então, eles já estão muito contrariados porque a prefeitura só quer receber as taxas. Então, eles afirmam que tem muito mais de 5 mil clandestinos nesta capital. Portanto, nós precisamos de uma fiscalização séria, de uma fiscalização efetiva para que essas pessoas tenham a reciprocidade da prefeitura nessa fiscalização.